Ih, papai, se liga! Ah, meu dedo, caralho, ô! Que, mano? É pintão, seu merda! É dois, é três, já! E aí, papai, se liga! Ah, meu dedo, caralho, ô! Ah, meu dedo, caralho, ô! Tá falando essa porra, mano! Que, mano? É pintão, seu merda! Olha a brisa desses caras, velho! Puta susto, caralho! Puta susto! Olha a brisa desses caras, mano! Puta viada! A gente não quer usar isso aqui de novo, não! Ô, meu coração aqui, caralho, na moral mesmo! Assustei agora, de verdade! Eu achei que era verdade, caralho! Nossa! Tem pra me avisar, velho! Ô, é isso aqui, viada! Juro por Deus! Eu achei que era verdade, tchau, agora! Não tô tudo, não! Até o Bruno assustou! Caralho! Até o Bruno tava cantando aqui! Ele tava vazado! Ele tava aqui, ó! Ele tava aqui, assim, ó! Ô, não me pareceu a verdade, cara? O Digão tava com o dedo aqui embaixo! O Bruno tinha vazado! Calma! A gente vai! Mano, parei o carro aqui pra falar com vocês! Mano, recebi uma mensagem do Digão aqui, Falei, falando assim... Mano, quando você vir buscar o Celta, É... Manda mensagem antes! Que a gente vai ter uma surpresa pra vocês! Tô gravando esse vídeo dia 7 de agosto, família! Meu aniversário! E seguinte, eu trouxe o Celta de manhã Pra tá mexendo aí no Celta! Vamos ver o que o Digão aprontou aí, né, mano? Vocês vai vir com a gente aí! Tô chegando aqui! A oficina já tá aqui na esquina! Já vou chegar, já vou chegar gravando! Vou mostrar pra vocês! E se liga, família! Tamo chegando aqui! Vamos ver o que os cara aprontou! Ixi, os cara tá de portão fechado, parceiro! É nada que os cara fechou o portão, velho! Eu não tô acreditando! Celta, eu já tô é com medo de entrar, velho! Eu tô é com medo de entrar, real! Certeza que é alguma coisa! Duvido nada! Se liga, o bagulho na capa, pá! Ó o Bill lá! O Bill tá ali! Eu já vi o carro dele ali fora! É o carro que você gosta do Pink! Não, Pink não! Pink não! Vários estados dentro do dia aí e tal! Contou a galera aí, homens! Contou o dinheiro pra pintar... Pagou tinta pra pintar roda! Mexeu na suspensão dianteira! Ponta traseira! O nego deu um trato na suspensão dianteira! O Valdir deu um trato no lavo aí e tal! Meio correria, todo mundo na correria aí! Mas deu pra preparar! Todo mundo aí, ó! Todo mundo aí empenhado, filho! É louco aí! Chega! Chega que tá tremendo! Chega que tá... Chega que tá tremendo! Chega que tá tremendo! Mostra a carinha! Mostra a carinha! Não, não! Mostra não! Mostra não, cara! Mostra não! Fechou! Bora lá então! Vamos mudar agora! Vamos lá! Vai lá! Puxa lá então! Vai lá! Pega lá! Vai lá! Pega lá! Pega lá! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Hoje é o dia dele pra ficar sentado! É! Senta aí po! Incrente aí que você vai ver a cena agora que chama! Tá todo baixo? De verdade! Deixa todo baixo! Vixi! Não, deixa tudo alto! Eu quero ver meu bagulho baixando! Eu quero dar um bola maior! É um, é dois, é três, já! Fazia pintada, tampinhas. Ah, moleque! A cara dele. Você tá louco. Vê aí, esse relô, irmão. Tá maluco. Esse relô, o motor colou no chão, hein? Pê! Não vou chorar, velho. Dá uma olhada. Não vou chorar. Chora a toa, velho. Olha aí, pô. Chorei. Dá uma olhada aí. Peleãozinho fininho, cabelinho na reda. Costou ou não? Vai lá, ó. A frente costou, eu acho, hein? Chegou a levantar, irmão. A rodinha chega a levantar, gente. Falei com você, mano. Essas rodas, essas coisas, tá louco. É, gente. Ó. Ficou bom? Coisa linda, hein? Não, não sei nem o que falar, velho. Ficou top, irmão. Eu não vou nem ficar falando. Dá uma olhada aí, irmão. Passa o dedo. Abaixa a área de antena aí. Dá uma olhada aí, irmão. Veja você dar a linha de antena, que é bom? Abaixa, cara. Olha o chão. Como diz o negócio, olha o solo. Olha o solo. O bicho tá deitado no chão. Olha aqui, cara. Tô tremendo. E aí, mano. Fala aí, irmão. Olha aqui, cara. Gostou? O que você achou? Nossa. Era o que você queria mesmo? Era o talento que eu queria. Aí, ó. Isso aqui, mano. Não fugiu, tem que ser. Mais um cliente satisfeito, né? Não, mas não passa. Tudo pra você. Passar aqui pra você aqui, que eu não... Mano, o que eu tenho que agradecer a vocês, velho? Isso é louco. Olha isso aqui, família. Se liga. Se liga nisso, velho. Dô, mano. Na moral, velho. O que esses caras fez, velho? Nossa. Pô, juro por Deus. Eu queria ter palavra pra descrever, velho. É, de verdade. Não é porque que tá com câmera, não, cara. Você é louco. Tá doido. O cara é foda, velho. Você é louco. O bagulho aí tá... Agora tá o tal da sacola mesmo. Nossa. A dianteira ralando tudo no chão. De arrancada. Sem ar. Vou esperar encher lá. Puta, merda, gente. Basta a coisa pra pegar a sua. Você foi com o ala do chão. Nossa. Sai, chegou a arranhar. Nossa, velho. Você tá doido, filho? Ursa. E família, se liga. Dá uma ligada só aqui, filho. O cara fez surpresa. Isso, tá travado, hein? Pô. Se liga. Será que mala ou não? Top demais, hein, filho? Você é doido. Mano, eu queria agradecer vocês aí demais, de coração mesmo. Que Deus possa dar tudo em dobro aí na vida de vocês, de sua família aí. Todos vocês. Amém. Fala mais um pouco aí, Digão. Tipo assim, do que foi feito agora, assim. De tudo aí, mano. Tudo que tem feito no carro. Cara, hoje foi feito... O nego fez um trampinho na dianteira dele, né? Sim. Os bracinhos da direção pegavam nas longarinas ali, no corte, recorte onde passa os bracinhos. O eixo desse lado aqui, o semi-eixo dianteiro, né? Pegava na longarina também. Foi feito o retrabalho das duas longarinas. A longarina do bracinho da direção. O caninho de freio foi mudado da posição pra não ficar pegando no furar. E aqui na dianteira, nós íamos mexer inicialmente nos amortecedores dianteiros. Porém, igual eu falei pra vocês, já era um amortecedor curto. Se futuramente você fosse colocar uma roda marinha, ia pegar na bolsa, caramba, quatro. Aí tem um trampo dianteiro que dá pra fazer na dianteira desses carros, que é no quarto superior do patente. Até pra você filmar ali. A gente tira o patente de baixo, joga eles por cima da carroceria ali. Deixa eu mostrar lá. E ele já baixa, tem um ganho de dois dedos. É pra gente cortar das latas por dentro, pra não pegar no pneu. Na traseira foi mudada a ponta, né? Que essa ponta aí é a ponta que você tinha no cupim lá. Ela tem bastante posição. Foi jogado mais pra cima ainda, dá pra baixar um pouco mais. Porém, se baixar a traseira, vai ficar mais ainda, vai ficar mais feio. Porque ele vai ficar cagando, né? Agora tá retinho. Tá alinhadinho a caixa, ficou bonitinho. O carro ficou sentadinho. E de início foi isso daí, cara. Esse trampinho que já tava faltando fazer aí no seu carro pra ficar legalzinho. Cê é louco. Aí deu um trampinho negro, fez esse trampo hoje pra nós aí. Rapidinho. O trampo simples, vamos ver. E manteve os almocedores originais aí, né? Os almocedorzinhos que veio da suspensão lá. Ficou os mesmos almocedores acabando. Não precisamos trocar por conta desse kit dianteiro que foi feito aí. Top demais, mano. Tá louco. Só tenho a agradecer a Deus por tudo. E família, segue ele já no Instagram. No G7. Vou falar com o Júnior da Kings Top também pra falar o que foi feito de lavagem, mano. Que o carro tá como, filho? O brilho. Cê é louco. Ó o contato. Daquele jeitão. Ô, irmão, abre o cabu pra nós rapidão aqui. Só pra mostrar aqui pra galera fazendo favor, mano. Só pra... Vou só abrir aqui. Vou mostrar pra vocês direito como foi feito aqui. Aí, família, se liga o trabalho é esse aqui, ó. É... Tipo assim... Cê ganha o que de ganho aí? Tanto... Qualquer suspensão pode tá fazendo fixa, ar? Fixa, ar, rosca. Tanto faz. Sendo desse modelo de carro dá pra fazer. Sim. Tem um sistema de batente por baixo aí. Dá pra fazer esse trampo de inverter ela aí. Colocar o calcinho, a bolsa. Eu apoio, né? Com as bolsas, o amortecedor. A bolsa aí, ou se fosse mola também, apoio por baixo. Então dá pra você tirar o batente de baixo e passar ele pra cima. Aí ele funciona normalmente como se fosse por baixo. Só que cê ganha um em torno de dois a três dedos. Nossa, que top. Na altura, você precisa tá mexendo no amortecedor. É, família, pesado. Quer fazer esses trampos aqui, mano? Nunca nem sabia desse tipo de trabalho. Só colar aqui na ONG7 que os caras fazem pra você. Demorou? Irmão, espero que Deus abençoe você e grandemente sua família. É muito bonito, velho. Até depois do fim. Eu ia dar um prato geral no carro aí, porém... Cê é louco. Tem bastante serviço também na parte do lava aí. Não, eu sei, mano. Mas graças a Deus, cê é... Eu tenho que agradecer a Deus por tudo, velho. De verdade mesmo. É complicado, hein? Irmão, não é nem questão de... Aqui, além de amizade, é uma família, mano. Certo? Eu, pelo menos, pelo menos da minha parte, gostei demais de vocês, mano. Não é porque vocês fez isso aqui pra mim, não, mas... Cê é louco. Cê tem que agradecer a Deus por tudo, mano. Cê é louco. Cê é louco. Pra caralho. Não vou falar, menino, que eu já começo a gaguejar e chorar, velho. Cê é louco. Irmão, fala pra gente também um pouco aí. É, Valdir, família, da King's Top. O que que cê usou pra dar lavando aí? E um pouco dos seus produtos que você usa aí, né, mano? E aí, galera, beleza? Salve. Então, aqui no Celta, a gente deu uma lavagem simples. Foi a ducha. A gente utiliza os produtos aqui, basicamente, tudo da Cadillac. Só produto top, de linha. Qualidade. Então, a gente aplicou um produto chamado sem toque, antes, pra tirar toda a contaminação do carro. Depois que a gente começou com a lavagem no carro em si. Então, a gente fez a lavagem e depois bateu um jet cera. Que é o brilho. Exato. É o tal do Panic, vem com o bagulho, cê é louco. Aqui chegou só desse jeito aí, no brilho. Se liga, família. Se liga, fi, na lata. Será que arde ou não? Arde no brilho, hein, mano? Top demais. E, mano, a gente tava falando naquela hora. Chegar aí, falar, ver pela Lowards, tem um descontão brabo ou não? Só falar, mano, aí, do Lowards aí, que a gente já joga um desconto brabo pra vocês, galera. Pesado demais. Fazendo aí, a gente não vai soltar agora na mídia o valor pra vocês chamarem a gente no direct aí, cê vai curtir. E vai ser pesado o valor, fi, só colar. O Lowards depois vai estar colocando aí no vídeo dele. Rede social, tudo aí. Daí cês acompanham também o nosso trabalho lá, cês vão ver que o bagulho fica louco. Dá uma pesquisada no Instagram lá pra cê ver que o bagulho é louco. Não é só o que eu tô falando, não, mas é pesado. O bagulho ficou chato. Deus abençoe você demais, irmão. Cê é louco. Eu gostei grandemente de sua família que possa conquistar. Parabéns, Deus abençoe muito você, cara, que cê amereceu. É nóis, cê é louco. Todos nós somos, mano. Todos nós somos. Não, não, firmeu aquilo lá também. Olha lá, os dois, pesado. E, fi, o que cê achou, fi? Fala. Top, irmão. Parabéns, hein? Pesado, né? Os caras aí é zica no tempo. Dez, dez. Deu muito trabalho, nego? Ah, um pouquinho dá trabalho, né? Não tem jeito. Mas é chato, mas... E agora vamos tomar uma, fi? Se lá. Nós vamos ficar louco. Cê é louco, irmão. Tamo junto demais. Ai, ai, cê é louco. Tamo junto demais. Pera aí, pera aí, pera aí. E eu, se fosse você, não botava a mão naquela massa dentro pra ver a porta, mas... Por quê, mano? Por quê? Iiiiih! Agora que eu vou botar a mão de raiva. Vou na... Aí, ó. Tinha mais um saindo aí, ó. Vai, são saindo aqui, família. Praga, fi. Já tá no dedo, pronta. Cê quer... Nossa, será que vai vir brabo ou não? Amanhã já tá pronto isso aqui, já. Opa. Deus quiser. Amanhã, família. Combinado a vir gravar esse carro pronto aqui, pesado. Pra você ver que só não fica nem conversa, mano. Chegar, amanhã tá pronto ou não, Digão? Amanhã tá pronto. Pesada. As duas da tarde tá pronto. Pesada demais. Cê é louco. Mandaram mensagem pra nós perguntando... E o vídeo do gol, cadê? Logo mais tá saindo, mano. Tá dando lá uns probleminhas pra sair o vídeo, mas... Vai sair o vídeo pesado do golzinho. Mas vai filmar essa aí também, a GLS, semana que vem. Acho que terça-feira tá pronto. Nossa, se liga na GLS. Pesada, turbon. Braba, né? Segunda-feira tá pronto, né? Já faz o vídeo on-board também, dando acelerado. Top daquele jeito. Do jeito que nós gosta. E, mano... Agradecer o meu... Adeus por tudo. E a você, Nego, Kingstop, todo mundo. E é nóis, fi. Até o próximo vídeo. Tamo junto demais. Inscreve no canal, deixa o likezão pesado pra nós também.